Pelé, Pelé não pode botar nessa lista, pode botar não, né? Vou, 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 já tô falando, o negão não tá nessa lista, aqui é uma coisa à parte. Então vamos lá, o Messi, é um absurdo que o Messi joga, né? Coisa de outro mundo. Os que eu vi jogar, ele é o melhor de todos, eu tive a chance de ver nos meus olhos. O Maradona também vim jogar a Copa de 86, em 90, o que o Maradona fez em 86, e no próprio Nápoles é coisa de outro mundo. Tive a chance de jogar com o Ronaldo e com o Romário, né? O Romário, os caras falam, ah não, era só dentro da área, tira, tá onde? O Romário pegava a bola vindo de trás, fazendo tabela, o Ronaldo com todas as razões que teve na carreira, conseguiu ser três vezes o melhor do mundo, e eu deixei o Inésio da Lúdio, como eu sou jogador no meio-campo, porque o Inésio joga no Barcelona, foi quatro vezes campeão europeu com o Barcelona, campeão, bicampeão europeu com a Espanha, campeão mundial com a Espanha, fazendo um gol do título, só que tem uns que repercutem mais na notícia do que outros, Inésio é sempre muito tímido, calado, faz o seu, mas é o mais admirado de todos os jogadores que, no momento que está hoje jogando, você pergunta a todo mundo, todo mundo admira o Inésio. Até o treinador da seleção italiana falou, ah, a disputa entre Messi, Cristiano Ronaldo, é pra ver quem é melhor, mas quem mais sabe jogar bola no mundo é o Inésio. Tchau. Tchau.